Olá, tudo bem? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo aqui do canal Oportunidades Online. Em relação ao aplicativo Caixa Tem, pessoal, eu consegui ter acesso e talvez isso pode ajudar muitas pessoas. Eu encontrei uma informação no Facebook e fui tentar e deu certo. Apesar de que eu já tinha tentado fazer isso e não tinha conseguido. E muitas outras pessoas também haviam tentado e não tinham conseguido. Mas agora deu certo. Hoje é dia 22 às 15 horas e 30 minutos. Eu consegui lá pelas 15 horas. Eu não estou fazendo o cadastro necessariamente para mim. Esse aqui é o aplicativo Caixa Tem. Na verdade é para o meu tio. E eu vi no Facebook, uma mulher lá comentou que ela havia conseguido de primeira, assim que ela desligou o Wi-Fi e utilizou os dados. Eu falei, pô, eu já tentei isso e tal, mas vou tentar novamente. Aí assim que eu fiz ali, desliguei o Wi-Fi e deixei somente nos dados, a internet, aí já teve acesso rapidinho ao aplicativo Caixa Tem. Aí eu tive o acesso ali, estou fazendo o cadastro. Agora, basicamente, para ter primeiro acesso, eu vou ter que mandar um SMS para ele confirmar a solicitação. Porque o que acontece? Como eu cadastrei o número dele, aí eu não tenho aqui, depende dele me responder. Eu estou aguardando, ele não viu ainda a mensagem. Mas funcionou sim, pessoal. Por mais que muitas pessoas já haviam tentado, pelo menos hoje, dia 22, funcionou dessa forma. E tem um detalhe também interessante, que, cara, sei lá se isso, o que acontece, mas eu tenho dois celulares, até por sinal, esse que está gravando e esse aqui. Aí tem a questão de confirmar o e-mail. Eu fui confirmar o e-mail com o telefone da Vivo, com esse aparelho que eu estou gravando, aí não dava certo. Aí eu voltei para esse aparelho que é Tim, deu certo. Pelo menos isso eu estou falando que aconteceu aqui comigo, sabe? Pode ser que em outros casos, talvez não tenha nada a ver, mas foi o que ocorreu comigo, tá? Desliguei o Wi-Fi, deixei nos dados, deu certo de primeira. Como a mulher havia comentado no Facebook. Aí para confirmar o e-mail, através da Vivo, dava erro. Aí eu peguei e abri o e-mail dele aqui no celular da Tim, aí deu certo. Passando mais a minha experiência que eu tive, casos e casos, aí depende. Mas espero que para você também dê certo, talvez aí, principalmente para as pessoas que não conseguem ainda fazer o acesso no aplicativo. Pelo menos agora a gente já está nesse processo aqui. Eu não sei, sinceramente, que às vezes eles vão liberando aos poucos o acesso também do aplicativo. Talvez esteja ocorrendo isso, pessoal. Mas espero ter ajudado e aquele abraço.